A cara... 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 Você verá que mesmo assim A história da vida Continua sempre que você Responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Que o Senhor vai querer voltar no meu mundo Quer descobrir seu lugar Pra retornar e enfrentar um dia a dia E aprender a sonhar Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo te esmai Você verá que a emoção começa agora Agora é brincar de viver Não esquecer Que é o centro do universo Assim é maior o prazer Você verá que é mesmo assim A história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo te esmai E eu desejo amar A todos que eu gostar Pelo meu amor Como eu sou feliz Eu quero ver feliz Quem anda por mim Vem Para evitar de viver Eu quero ver feliz Eu quero ver feliz Eu quero ver feliz Obrigada.